O que está acontecendo? Ok, vamos lá? Boa noite a todos, aqui é a professora Fernanda. Vamos a mais uma aula para o curso preparatório para o concurso público de professor Pebe e Pei da Prefeitura de Guarulhos. Ok? Conforme a bibliografia do concurso, quem vai prestar o concurso público, Pebe, vai ter que estudar BNCC introdutório, né, introdução, mais o fundamental, mais o infantil. Quem for prestar o concurso somente Pei, que é creche, vai estudar BNCC introdutório mais BNCC infantil. Ok? Vamos lá, nós vamos iniciar então com BNCC, o capítulo introdutório antes de entrar na parte do infantil. Ok? Vamos lá. O que é então a BNCC? Vamos lá, gente, vamos às explicações. Bom, a BNCC tem a ver com o que? Currículo, né, BNCC é o currículo onde encontram todos os conteúdos da base comum para ser dado aos alunos. Ok? Ela é elaborada pelo MEC, ok? E lá constam todos os conteúdos que é para serem dados em todas as etapas da educação básica infantil, fundamental, médio. E só que com as novas nomenclaturas, tá? Já existia uma BNCC, porém ela foi reformulada em 2017, tá? No caso do concurso de Guarulhos, normalmente cai muita questão sobre os QSNs, que é o quadro de saberes necessários. Porém, como ele estava sendo reformulado, então as perguntas do quadro de saberes, que é o currículo da Prefeitura de Guarulhos, vão ser baseadas na BNCC. Ok? Então vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, é um documento de caráter normativo. Vamos lá. Caráter, então, este documento que é a BNCC, ele tem caráter normativo. O que é o normativo? Dita normas. Normas a serem seguidas, né? Ou seja, disciplinas, conteúdos a serem trabalhados nas séries. Ok? Então, este documento, ele vem pronto. A partir deste documento, que nós fazemos o planejamento. Ok? Agora, tudo é baseado, tudo que você dá aula, tudo é baseado dentro da BNCC. Por isso que ela é tão importante. Ok? Então, é um documento de caráter normativo. Ou seja, tem as normas a serem seguidas em cada etapa, em cada série, em cada disciplina, enfim. Tá? Que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, a BNCC foi feita já pensando no que era, no que era para o aluno aprender, o que era essencial ao aluno aprender. Ok? Está na BNCC. Que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas. Então, ela foi pensada no que é para o aluno estudar, no que é de conteúdo para o aluno ter. Na etapa infantil, na etapa fundamental, na etapa ensino médio também, tá? Todas as etapas da educação básica, assim como as modalidades de ensino. A BNCC também abrange as modalidades de ensino. Principalmente, ela fala o que é para ser trabalhado na EJA, Educação de Jovens e Adultos. O que é para ser trabalhado na Educação Especial, né? Segue a BNCC, mas é feito algumas adaptações. Ok? Então, repetindo. Então, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, é um documento de caráter normativo, dita normas, tá? Conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. De modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a BNCC foi pensada nisso. Em tudo que o aluno deve aprender, para que ele possa tanto aprender, mas também se desenvolver, tá? Em conformidade do que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE, tá? Então, o MEC elaborou essa BNCC, em 2017 foi reformulada, e dentro do que já está no Plano Nacional de Educação. Ok? Vamos lá. Referência Nacional. Por que é uma referência nacional? Porque a BNCC, ela serve para o Brasil inteiro, tá? Então, ela é nacional, é feita pelo MEC a nível nacional. Então, se é a nível nacional, todas as instituições de ensino, sejam públicas ou privadas, devem seguir, certo? Tanto dentro da União, quanto dentro dos estados, quanto do Distrito Federal, quanto dos municípios. No caso, nosso concurso é municipal, tá? Ele também tem que seguir o que está na BNCC. Então, referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares, certo? A BNCC integra a Política Nacional de Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações. Está de vermelho aí, gente. No âmbito, né? Federal, estadual e municipal. Ou seja, se ela é nacional, serve para todos. Federal, estadual e municipal. Ok? E todas as esferas administrativas do governo. Referentes à formação de professores, avaliação, a elaboração de conteúdos educacionais. Então, vejam, ela foi feita tanto para que os professores, que as escolas, que o sistema de ensino possa saber quais os conteúdos educacionais devem ser trabalhados nas escolas, assim como ela também prioriza a formação dos professores, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Avaliação. Por quê? O que é trabalhado dentro da BNCC, depois é cobrado naquelas avaliações externas, né? Para ver como está o aluno, como está a escola, a nota que a escola vai receber. Então, assim, ela já foi pensada em tudo isso, tá? E aos critérios para oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Então, digamos que a BNCC foi reformulada em 2017, já pensando em todas as melhorias. Não só nos conteúdos que é para ser dado nas escolas, como na formação dos professores, como numa avaliação externa que vier na infraestrutura toda da escola. Ela foi pensada. Lembrando que a gente não entrou ainda nem no fundamental, nem no infantil. Isto é apenas a introdução, a explicação do que é a BNCC. Ok? Continuando. Então, qual é o objetivo da BNCC? Está de vermelho. O objetivo principal da BNCC é superar a fragmentação. Isso tem que ficar bem fixado na cabecinha de vocês, de todos vocês, tá? Qual é o objetivo da BNCC, ou seja, para que que foi elaborado a BNCC, para que que foi reformulada? Para superar a fragmentação. Vamos explicar o que seria essa fragmentação. O que é a fragmentação? É uma quebra, né? Fragmentado, dividido. E a ideia da BNCC é que não seja nada fragmentado, ou seja, que seja dada uma continuidade. Foi pensando nisso. Então, esse superar a fragmentação, justamente é para quê? Para que o aluno do primeiro dê continuidade no segundo, dê continuidade no terceiro e assim por diante. Então, dando essa continuidade, não há uma quebra, não há uma fragmentação. Além disso, essa fragmentação também diz respeito, por exemplo, como a BNCC é a nível nacional, então, por exemplo, um aluno que é transferido, seja de qual o estado, qual região for, mas, por exemplo, o aluno que mora na região nordeste, né? E ele vem estudar, vem morar na região sudeste que é a nossa, por exemplo. O que que acontece? Há, havia, né, pelo menos, conforme eles, uma fragmentação, ou seja, o aluno não dava continuidade ao que ele estava estudando lá. Era totalmente diferente, a realidade era outra. Então, a BNCC foi pensada para que todas as escolas, independente do estado, independente da região, que todos possam trabalhar em cima da BNCC, que é o que o governo hoje pede, certo? Então, se todos trabalharem dentro da BNCC, vai superar essa quebra, vai superar essa fragmentação. Ok? Das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração das três esferas. Ou seja, se todos trabalharem de forma correta, a mesma coisa. O aluno que sai da prefeitura e vai estudar no estado, também não é, não tenha essa fragmentação. Tá? Então, a palavra-chave é superar a fragmentação. Qual o objetivo da BNCC? Alternativa, superar a fragmentação. Ok? Continuando. E seja balizadora da qualidade da educação. Então, pensando também na qualidade. Então, qualidade a nível nacional, independente se é escola pública ou privada, segue BNCC. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes, escolas, garantam um patamar comum de aprendizagem. É o que eu acabei de explicar. Para que todos tenham, né, consigam estar no mesmo patamar. Claro que nós sabemos que vai ter alunos com dificuldades a serem superadas, sim. Porém, assim, não pode ter tanta discrepância nas séries. Tá? Então, a ideia é, vamos supor, o aluno do quinto ano da região norte esteja no mesmo patamar que um aluno do quinto ano da região sul. Ou, não no mesmo patamar de dificuldade, mas no sentido de estar vendo mais ou menos o mesmo conteúdo, para que não tenha tanta discrepância. Certo? Por isso que eles colocam que daí vai depender do quê? É necessário que os sistemas de ensino, todas as redes, todas as escolas garantem esse patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes. Tarefa para a qual a BNCC é um instrumento fundamental. Tá? Então, nessa parte aqui desse slide, o foco é o objetivo da BNCC, superar a fragmentação. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó, o foco do que é a BNCC, o conceito, o que é, o que significa, é um documento de caráter normativo. Lá, 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 lá. Tá? Ele é a nível, continua no mesmo conceito, é a nível nacional, serve para todas as esferas. Ele não vem contribuir só com a elaboração de conteúdos que devem ser dados pelos professores aos alunos, mas também pensando na formação dos professores, na avaliação e na infraestrutura das escolas. Ok? Palavras chaves. E, nesse terceiro slide aí, o objetivo, que é superar a fragmentação, ok? Se quiserem completar, fragmentação das políticas educacionais, tem a ver com a educação, ok? Continuando. Agora, vamos lá. Competência. O que vem a ser competência conforme a BNCC? Então, o que que eles pedem? Toda a BNCC foi pensada em competências, toda ela. Qual a competência que eu preciso ensinar ao meu aluno? Ou quais as competências que eu preciso ensinar? Então, lá, a gente não fala mais assim, a disciplina, né? A disciplina é tal, porém, dentro da disciplina, quais as competências que eu tenho que atingir para cada série, né? Com os meus alunos. Lembrando que, popularmente falando, assim, mais resumidamente, competência é saber fazer bem, saber fazer o melhor, né? Então, a BNCC quer o quê? Que as escolas tenham qualidade de ensino. Façam com que os alunos aprendam competência, né? Dá uma cutucada aí. E nós temos que verificar quais as competências de cada aluno. Então, pensando nisso, o que que a BNCC fez? É palavra-chave, competência, né? Então, na BNCC, competência é definida como? Aí eles colocam três itens, que também, normalmente, caem em concurso público. Então, competência tem a ver mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, ou seja, o que meu aluno deve aprender dentro das disciplinas, essa mobilização, né? Habilidades, o que que é a habilidade? As práticas cognitivas e socioemocionais e atitudes e valores. Então, vejam. A mobilização de conhecimentos, vocês podem associar com a parte teórica do que eu tenho que ensinar meu aluno. Eu tenho que ensinar o conceito, eu tenho que mostrar o procedimento, como se faz, né? Então, por exemplo aí, vamos pegar um exemplo. Eu tô ensinando pra ele sobre planta, as plantas, ok? Então, o conteúdo que eu tenho que ensinar dentro de qualquer disciplina, dentro de ciências, por exemplo, é sobre plantas. Aí eu vou gerar todas essas competências. Então, por exemplo, plantas. Aí eu vou, mobilização de conhecimento, eu vou ensinar o que é a planta, certo? As partes da planta e vou mostrar a planta, que é conceitos e procedimentos. Dá pra lembrar um pouquinho de autores aí, que eles lembram lá dos conceituais, procedimentais, né? Então, aí está o conceito, o que é, mais o passo a passo. Eu mostrar pro aluno aqui. Então, eu explico o que é planta e mostro em foto, mostro ao vivo, mostro no slide, mostro no vídeo, né? Então, conceito e procedimento. Mas, a palavra que vai aparecer na prova, na alternativa correta, é mobilização de conhecimentos. Aí vocês vão saber que a mobilização de conhecimentos são conceitos e procedimentos, a parte teórica de tudo, ok? Depois, habilidades, vai entrar a prática, tá? Então, eu vou mostrar pro aluno na prática. Se eu tô falando de planta, então, eu vou mostrar pra ele na parte prática. Então, eles vão fazer, vão plantar uma sementinha, vão aguar lá as plantas, vão olhar uma horta, enfim. Tá? Vai despertar as habilidades deles. Só a prática. Isso tem a ver com o cognitivo, né? A cabecinha deles. E sócio emocional. Por que sócio emocional? Porque ali eu tô explicando, mas a gente não pode... Ali você vai estar explicando, mas você não pode... Você não pode esquecer que eles estão em conjunto, que eles estão em equipe, que eles estão na interação com os colegas, né? Enfim. E, além de tudo, atitudes e valores. Então, por exemplo, atitudes e valores vai entrar em tudo. Tudo que você vai explicar, além de você trabalhar. Você tá trabalhando um conteúdo, mas você tá falando pra ele. Não joga papel no chão. Olha, seja educado com o colega, não empurra o colega lá lá. Tudo isso, tá? Agora, se eu estou falando de planta, eu vou dar teoria, mobilização de conhecimentos. Eu vou dar habilidade, que é a prática. Além de tudo, eu vou valorizar a planta. Então, por exemplo, atitude. Ah, tenho que todos os dias lá aguar a planta pra ela não morrer. Valores. Ó, não posso arrancar a planta. Não posso destruir o meio ambiente. Enfim, tá? Mas, voltando. Para o... A palavra competência é a palavra-chave de concurso público sobre a BMCC, tá? Então, a competência dentro da BMCC abrange três itens. E é esses três itens que estão de vermelho que vocês vão ter que procurar na alternativa correta da prova. Aí, eles vão elaborar, né? A VUNESP elabora. Então, segundo a BMCC reformulada em 2017, como é definida a competência? Aí, vocês têm que encontrar na alternativa. Mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. É os três de vermelho. Ok? Agora, deixa eu só explicar uma coisinha que me perguntaram, gente, essa semana. Independente da aluna, né? A diferença de competência e habilidade. Tá? Vamos lá. Vou pegar um exemplo tão... Bem simples. Vamos supor, você... Você se formou em pedagogia. Então, você fez a graduação em pedagogia. Quando você terminou sua graduação, você recebeu um certificado, um diploma, né? Que está formado em pedagogia. Você está habilitado em pedagogia. Então, para o concurso público, para o emprego, você precisa apresentar a sua habilitação. O papel, certo? O seu papel. Você precisa apresentar o seu papel, que é o diploma. Você está habilitado para. Agora, será que você tem a competência para? Habilidade você tem porque você pegou o seu diploma, né? Você tem aquela habilidade. Mas, a competência é no dia a dia que você vai aprender. Estou fugindo um pouquinho daqui por causa de uma pergunta que me fizeram, tá? Então, eu já estou aproveitando o momento. Então, habilidade... Você tem habilidade para exercer a função de professor. Ponto. Todos nós temos. Ok? O diploma lá, bonitinho, para exercer a função. Mas, será que todos têm a competência? Porque competência, você vai aprender no dia a dia, na prática, na sala de aula, sempre melhorando a sua aula, sempre procurando fazer o melhor. Isso, você vai adquirir a competência. Então, quando a gente fala assim, esse professor é competente. Por que ele é competente? Porque ele dá uma boa aula, porque ele se preocupa com o aluno, porque ele prepara a sua aula, ele faz o planejamento, né? Enfim, ele se preocupa no geral. Então, ele é um professor competente. Isso a gente vai ver depois nos autores também, quando chegar, tá? Então, ele é um professor competente. Então, ele tem habilitação, habilidade para exercer a função, porém, no dia a dia, ele vai adquirir a prática. Nem todos conseguem ter essa competência, mas nós temos que procurar sempre melhorar, ok? Só uma explicação à parte aí, tá? Continuando. Então, esses três que estão de vermelho seriam as alternativas corretas da prova do concurso. Vamos lá. Agora, competências gerais da educação básica. Aí começa, né? Gente, as competências gerais, porque é uma palavra-chave competência. Nessas competências que eu vou falar para vocês, vou explicar para vocês, é colocado todas em geral. Aí não está separado se é uma competência, porque a gente está na parte da introdução. Então, aí não está separado ainda assim, ó, as competências do infantil, as competências do fundamental ou competências do médio, não. Aí tá. As competências gerais da educação básica. Então, aí eu vou explicar de uma forma geral, que é o que está na introdução da BMCC, ok? Então, em geral, um, em geral, vai entrar aí dentro infantil, fundamental, médio, tudo, tá? Um, o que eles querem dentro das competências da BMCC? Um, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural, digital, para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo, colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, vejam quantas palavras-chave tem aí, ó, só nesse um. Sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, uma das competências é justamente você formar o aluno, né, porque ele é um cidadão. Ele vai estar numa sociedade e fazer com que essa sociedade seja uma sociedade mais justa, mais democrática, mais inclusiva, tá? Então, tem que valorizar. Professora, isso daí, exatamente assim, é o que eles perguntam na prova? Não. As competências, normalmente, vocês precisam saber, mas as competências, normalmente, eles colocam como enunciado da questão. Eles escolhem aí entre as competências, colocam como enunciado da questão para depois elaborar a questão, né? Isso daí seria a historinha, o enunciado da questão, ok? A gente vai ter treino para isso, fiquem tranquilos. Dois. Exercitar a curiosidade intelectual. Recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, imaginação, criatividade. Então, vejam até aí. Eles querem o quê? Alunos totalmente preparados, né, gente? Tanto para a sociedade, quanto que sejam alunos reflexivos, que sejam alunos criativos, que sejam alunos críticos, né? Que vão investigar, que vão pesquisar, elaborar, testar hipótese, formular. Alunos que resolvam problemas, que criem soluções, né? Também na área tecnológica, com base nos conhecimentos de diferentes áreas. Então, assim, independente da área, eles querem alunos prontos, né? Alunos ativos e não alunos passivos, ok? Vejam mais. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais até as mundiais. E também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, o que eles querem aí? Que também valorize, que também trabalhe com os alunos de uma forma geral. Nós estamos falando das competências no geral, não está separado por etapas, tá? Também desenvolva aí com eles a parte cultural, a parte artística. Seja ela música, teatro, dança, artes visuais, enfim, tudo, tá? De uma forma geral, ok? Olha mais. O que eles querem? Utilizar as diferentes linguagens, tudo da BNCC. Então, que linguagens seriam essas? Vejam. Tanto a linguagem verbal, exemplo de uma linguagem verbal. Oral, visual, motora, libras também entra, escrita. Seriam os vários tipos de linguagem aí verbal. Além da linguagem verbal, também eles pedem para que se trabalhe linguagem corporal com aluno, linguagem visual, linguagem sonora, linguagem digital. Além das outras linguagens, artística, matemática, científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem a entendimento mútuo. Gente, essa parte eu sou obrigada a ler para vocês, mas ela vai ser o enunciado das questões, porque aqui está de uma forma geral e na prova do concurso eles perguntam especificamente, dentro do fundamental e dentro do infantil, ok? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética, nas diversas práticas sociais, incluindo escolares. Para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer o protagonismo, essa também é uma palavra, aliás, tudo, muitas palavras-chave, né? Às vezes a gente foca em uma, uma mais, né? Por exemplo, a palavra protagonismo é uma palavra-chave da BNCC. Por que o protagonismo? Qual é a ideia? Que o aluno seja o protagonista do seu conhecimento, você só vai ajudar, só vai orientar, só vai mediar. Ele que vai em busca do próprio conhecimento, ok? E que, através disso, ele faça um planejamento da sua vida. Ele planeja a sua vida. O que ele pretende nos estudos, o que ele pretende para a vida dele, o que ele pretende trabalhar, o que ele pretende ser, ok? Olha lá. Autoria na vida pessoal e coletiva, ok? Ou seja, alunos totalmente ativos, críticos, né? Reflexivos. Seis, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho, fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida. Outra palavra-chave, projeto de vida. Com liberdade, autonomia, consciência crítica, responsabilidade. Vejam que tudo são palavras maravilhosas, cheirosas, né? Tudo rosas, né? Rosas versus vinhos aí, ok? Então, tudo coisa boa aí que eles colocaram aí para se trabalhar, né? Se o aluno chegar no final da última etapa com tudo isso, nossa! É uma formação muito significativa, né? Uma formação totalmente completa. São dez, tá? Estamos terminando essa parte. Sete, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Então, é para ensinar, para o aluno pesquisar e eles dominaram algum assunto para ele poder debater, né? Então, assim, ele saber o que ele está falando. Para isso, ele precisa pesquisar fatos, dados, informações confiáveis para formular, para negociar, para defender ideias, pontos de vista. Ah, mas por que não? Ele tem a resposta na ponta da linha. Mas por que você quer assim? Ele tem a resposta para te dar, ok? Decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, consumo responsável em âmbito local, regional, global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então, tem essa consciência ambiental aí, né? Tanto é que está no PNE, PME de Guarulhos, essa educação ambiental aí. Então, ou seja, que ele cuide do planeta, né? Cuide. Oito, conhecer-se. O aluno conhecer a si mesmo e conhecer os outros, né? Então, vejam, conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções, a dos outros, com autocrítica, autocrítica. Ou seja, ele saber onde está o erro dele, saber identificar onde está o erro dele, né? Saber pedir desculpa, verificar onde ele errou, onde ele acertou, e a capacidade para lidar com elas. Nove, exercitar a empatia, diálogo, resolução de conflitos na forma de diálogo, né? Não a guerra, não a violência, a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, aos direitos humanos, acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. E dez, agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Ou seja, são dez competências, dez. Então, essas competências são competências gerais da educação básica, serve para o infantil, serve para o fundamental, serve para o médio, serve para tudo, né? Se for a BNCC, foi feita pensando em atingir tudo isso. Essas dez competências aí, dentro de cada área que a gente vai trabalhar. É as áreas, né? Que eles perguntam, ok? Aqui, vai ser como o enunciado da questão. Vamos lá, agora, começar a pegar um pouquinho. A BNCC, gente, olha onde ela está aqui, ó. Veja o cronograma, o marco legal, tá vendo? Ela tá aqui. Ela foi feita, mas antes dela ser feita, foi pesquisado o quê? As diretrizes curriculares que já tinha, que já tem, né? Política Curricular Nacional, PCN, que já existe. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Constituição Federal. Vejam que é uma escadinha. Quem vem primeiro? A Constituição Federal, que é a lei máxima que rege o país. Depois vem quem? LDB, que é uma lei específica só para a educação. Depois da LDB, né? Eles precisaram fazer o currículo. Uma coisa, é falado do currículo da LDB, mas não é uma coisa específica, né? Aí eles precisaram fazer. Aí veio os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, é o currículo. Depois dos PCNs, eles ditaram algumas diretrizes, algumas normas, né? Para seguir. E depois das diretrizes, daí veio a BNCC, tá? O que é para ser trabalhado, que foi reformulado em 2017. Só que daí, vejam, dentro da BNCC, não é falado só de conteúdos que para ser trabalhados. Vejam a escadinha que vocês têm aí, tá? Dentro da BNCC, eles já pensaram na Política Nacional de Formação de Professores, que foi falado lá no início. Eles pensaram na Política Nacional de Materiais e Tecnologias Educacionais, né? Colocar a informática, a tecnologia, os recursos tecnológicos nas escolas. Na BNCC também pensaram na Política Nacional de Infraestrutura Escolar. Infraestrutura, né? Tudo, se é uma escola que tem uma infraestrutura boa, carteiras boas, tem uma quadra, tem um pátio, tem um espaço de sala de aula, tem um espaço de uma biblioteca, tem um espaço de informática, enfim. Tudo para ajudar no ensino-aprendizagem do aluno, para a sua aprendizagem e para o seu desenvolvimento. Foi pensado nisso. Também foi pensado na Política Nacional da Avaliação da Educação Básica, certo? Então, que através disso vem o SAEB, né? Que é a avaliação lá do Sistema da Educação Básica como um todo, ok? Então, a BNCC não foi pensando só no conteúdo que é para ser dado nas escolas. É mais do que isso ainda. Além dos conteúdos, na formação dos professores, materiais, tecnologias, infraestrutura, avaliação, tudo está na BNCC. Por isso que ela é tão importante, assim, dar ouvidos a ela, ok? Principalmente para concurso. Vamos lá, continuando. Os fundamentos pedagógicos da BNCC. Vejam que eu tinha falado sobre competências, que é uma palavra-chave da BNCC para o concurso. Competência. O que é competência? É saber fazer. Fazer o melhor, fazer bem. Vejam. O que os alunos devem saber, considerando os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. E, sobretudo, o que devem saber fazer. A mobilização, a ação desses conhecimentos. Então, assim, a pergunta que vem para vocês é, o desenvolvimento dessa competência. A alternativa é saber e saber fazer. Uma coisa é saber, que é o conceito. Ah, o que eu sei? Ah, eu sei que a planta é isso, isso, isso. Tá? Conceito. Eu sei que a planta é assim, que ela tem essas partes, que eu encontro elas em tal lugar. Saber. É o que você sabe, o que você ensina para o aluno. Saber. Além de saber, ele tem que saber fazer. Então, não adianta só. A competência entra nesses dois. Não adianta só saber. Tem que saber, que é o conceito, né? A teoria. Mas, também, ele tem que saber fazer. Colocar a mão na massa. Tá? Então, é saber e saber fazer. Agora, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a gente está falando de aluno. Vamos dar um exemplo melhor, para associar melhor. Professores, tá? Você tem que saber o conteúdo para você ensinar o seu aluno. Certo? Então, saber o conteúdo. Vamos supor. Ah, eu preciso ensinar antônimo e sinônimo para o meu aluno. Um conteúdo lá da língua portuguesa. Tem que ensinar. Então, eu tenho que saber o quê? O conceito. O que é antônimo. O que é sinônimo. Tá? E depois, o saber fazer, eu tenho que colocar exercícios, atividades, né? Na prática, para saber se eu aprendi aquilo. Então, você, como professor, além de dominar o assunto, de saber o conteúdo, você vai ter que saber passar para o seu aluno. Ou seja, você, no caso, é o saber fazer, é você ensinar o seu aluno, né? Então, não adianta você só saber. Porque se você souber só para você, não vai adiantar. Porque você tem que passar para o seu aluno. Você vai ter que ensinar o seu aluno, então não adianta só saber para você. Você vai ter que saber e saber fazer. Então, por exemplo, saber fazer uma atividade, preparar uma atividade. Saber fazer uma avaliação para ser cobrada. Enfim. Então, essas são duas palavras, além da competência, essas são duas palavras-chave. Saber e saber fazer. Tá? Já caiu em prova de concurso recente esses dois. É só saber. Aí estava lá uma pegadinha. É só saber? Não. É saber e saber fazer. É dois saberes aí, tá? Repete mesmo a palavra na resposta. Saber e saber fazer. Ok? Continuando aí. A gente já está chegando na parte que eu preciso, tá? Mas eu tenho que passar por todo esse processo aqui. O compromisso com a educação integral. Tá? Fiquem tranquilo, gente, que como agora as videoaulas, gravações, não vão mais para o drive, nem para o e-mail, agora é direto no YouTube, tá? Então, não vai precisar eu ficar parando a aula para gravar 40 minutos, porque o YouTube aceita agora normal, tá bom? Então, a hora que tiver que parar, eu paro, mas sem se preocupar com o tempo. Você é 30 minutos, você é 40 minutos, tá bom? Isso é muito bom. Facilitou minha vida também. Vamos lá. O compromisso com a educação integral. Vejam o detalhe, gente. Quando a BMCC fala do compromisso com a educação integral, não é a educação tempo integral. Não é essa educação que eles estão falando. Educação de tempo integral é uma coisa, né? É as escolas que ficam o dia todo, ok? Não é isso. Aqui está falando com o compromisso com a educação integral, ou seja, com a educação que faça o desenvolvimento integral com seus alunos, tá? Então, vejam. Professor, o que a BMCC quer, requer do professor? Que ele seja um professor, agora tudo coisa boa, hein? Coisa boa no sentido também da cobrança em cima do professor, né? Então, vamos lá. Professor, você, conforme a BMCC, precisa, deve ser, você precisa ter um olhar inovador para acompanhar essa nova geração. Você precisa ter um olhar inclusivo, porque você que vai estar em sala de aula. Inclusivo no sentido, tanto daqueles alunos com maiores dificuldades, né? Que vão precisar de uma recuperação contínua ou paralela, que vão precisar de atividades diferenciadas. Assim como o inclusivo de incluir a todos no processo de ensino-aprendizagem. Aqueles que ainda não são alfabetizados, aqueles que têm dificuldades, aqueles que são da educação especial. Enfim, professor, você deve ter um olhar inovador e inclusivo em seu contexto histórico e cultural. Comunicar-se, olha quanta coisa que o professor, que eles pedem para o professor, gente. Seja um professor comunicador, não precisa ser Silvio Santos, né? Não precisa, mas que tenha o mínimo aí de uma comunicação acessível aos alunos, ok? Então, professor comunicativo, um professor criativo, não deu assim, vai de outro jeito, muda a aula, muda a estratégia, vamos replanejar, né? Um professor que seja analítico e crítico, ou seja, faça uma análise da aula, seja crítico no que deu certo e o que não deu. Seja um professor participativo, esse professor participativo tanto em sala de aula como fora da sala de aula, dentro da escola, com seus colegas, com a comunidade escolar, com os funcionários. Participe não só da sala de aula, porque o professor é da escola e não só de uma sala de aula, né? Um professor que seja aberto ao novo, ou seja, que não tenha medo de mudanças, que não tenha medo de mudar. Ah, eu sempre dei minha aula assim, ah, agora eu vou ter que mudar? Não, você pode continuar dando a aula, mas você tem que dar uma renovada, uma reprogramada, algo novo, né? Incluir dinâmicas, incluir uma abordagem diferenciada, alguma coisa assim. Então, eles pedem para que seja um professor aberto ao novo, à mudança. Que seja um professor colaborativo, colabore com tudo, colabore com o aluno, colabore com o diretor, colabore com a escola. Enfim, seja um professor resiliente, seja um professor produtivo, nossa, e seja um professor responsável. Gente, quem tiver um professor assim, totalmente completo, hein? Tá ganhando, né? Imagina! Inovador, inclusivo, comunicativo, criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo, responsável. Todas qualidades que conforme a BNCC tem um bom professor, certo? E daí, este professor requer o desenvolvimento de competências. Lembrando que competências é saber e saber fazer, né? Saber fazer bem, saber fazer o melhor. Ele tem que saber os conceitos e saber fazer também, saber ensinar. Então, vamos pôr, saber conceito, o que eu tenho que ensinar. E saber fazer, será que eu estou alcançando o objetivo que é meu aluno, né? Estou sabendo dar aula, estou sabendo, né? Estou fazendo eles aprenderem, enfim. Para aprender a aprender, então o professor tem que estar aberto. Professor não sabe tudo, gente. Nós estamos aprendendo a cada dia. Vamos pegar um exemplo dessa pandemia, onde os professores estavam acostumados a dar uma aula ao vivo, presencial, né? No tete-a-tete ali com o seu aluno. E, de repente, tudo mudou. Teve que se adaptar ao novo momento, né? Que o Brasil, que o mundo passa. Então, assim, nós estamos a cada dia aprendendo. Então, nós aprendemos com os colegas, nós aprendemos com nossos alunos, nós aprendemos buscando informações, pesquisando. Estamos aprendendo a cada dia, né? A gente, ainda mais nessa nossa área, nós temos que sempre buscar mais informações, procurar sempre, né? Estamos aprendendo a todo tempo. Então, aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível. Não só a gente tem acesso, por exemplo, ao Google, né? Não só pesquisar, mas pesquisar em fontes seguras de informação. Porque nós temos muitos fakes, muitas informações incompletas, informações que não é a correta. Então, saber também passar uma informação correta. Atuar com discernimento, responsabilidade nos contextos das culturas digitais. Então, nós também temos que nos adaptar, gente, a isso aqui, ó. Isso aqui, eu, por exemplo, tive que me adaptar a tudo isso aqui. Antes da pandemia, já tinha BNCC e já falava. Professores, vocês têm que inovar, vocês têm que aprender a lidar com a informática, aprender a utilizar os recursos tecnológicos em sala de aula, como projetor, né? Essas coisas. Ainda mais agora. Agora a gente teve a certeza que a gente realmente precisa aprender muito mais essas áreas digitais aí, né? Aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, né? Então, o professor tem que ter essa autonomia. Deve ser o proativo, né? Não deve ser um professor passivo, que tudo para ele está bom, né? Não. Pelo menos não é isso. Não estou criticando ninguém. Estou falando o que está dentro da BNCC, o que eles requerem, ok? Um professor proativo para identificar os dados de uma situação, buscar soluções, conviver, aprender com as diferenças e as diversidades, né? Então, nós temos que aprender que nós não somos o dono do saber, né? Não é, ah, não é só a nossa opinião que vale, você não é sempre o certo da história, né? Todo mundo tem erros, mas procurar sempre estar melhorando. É isso que a BNCC fala. E sendo um professor com todas essas qualidades, não tem como o aluno não ter uma aprendizagem significativa. Se for tudo isso que eles estão falando, não tem como o aluno não aprender, o aluno desenvolver. Porque você vai ser o mediador de todo o processo. Então, sendo assim, sendo um professor com todas essas qualidades, essas características, é claro que vai atingir o compromisso com a educação integral. Ou seja, formar o aluno de uma forma geral. Que é essa educação integral, desenvolvimento integral do aluno, ok? Vamos lá. Continua. Nesse contexto, a BNCC afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. Reconhece assim que a educação básica deve visar a formação e o desenvolvimento humano global. Então, integral, global, né? A mesma coisa. Assumir uma visão plural, singular, integral. Vejam isso. Assumir uma visão. Então, você, professor, deve ver o seu aluno de que forma? Plural, singular e integral. Por quê? O aluno, ele é uma pessoa só. Então, você vai olhar ele como uma pessoa, você vai olhar ele dentro de um grupo e todo o seu desenvolvimento de forma integral. Lembrando que eles estão na escola para ter o desenvolvimento integral, global. Em todos os aspectos. Físico, social, motor, emocional, tudo. Intelectual, tudo. Certo? Considerando-os como sujeitos de aprendizagem. Então, nós, professores, conforme a BNCC, temos que considerar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, esses adultos, todos os estudantes, como sujeitos de aprendizagem. Que eles conseguem aprender. Promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento, desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. Então, acolher, né? Além disso, a escola, vejam aí, isso é importante. A escola é um espaço de aprendizagem e democracia inclusiva. Ou seja, é um espaço de aprendizagem para todos. Todos devem ser incluídos. Porque a democracia é direito de todos. Então, todos têm o direito à educação. Então, nós temos que incluir a todos nesse processo de aprendizagem. Deve-se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação. Então, ensinar os alunos, através da BNCC, dos conteúdos, né? Ensinar também a questão da não discriminação, né? De nenhuma forma. Não preconceito. Respeito às diferenças e das diversidades. Educação integral com o qual a BNCC está comprometida. Se refere à construção intencional. Outra palavra-chave aí, intencional. A BNCC foi feita intencionalmente, propositalmente, né? Ela já fez pensando em tudo isso, ok? De processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades. Então, eu tenho que trabalhar pensando a realidade da minha sala de aula, a realidade do meu aluno e quais as necessidades deles. Quais as necessidades da minha sala? Quais as necessidades dessa turma de alunos e dessa turma, daquela turma de alunos, né? As possibilidades, os interesses dos alunos. Isso conta muito, conforme a BNCC. Fazer os alunos, instigar os alunos, né? Para eles terem o prazer de aprender aquilo. E você falar, por que é que ele está aprendendo aquilo, ok? Então, tem que instigar. Os interesses dos estudantes da jornada escolar e também com os desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes. As diversas culturas, juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir. Gente, eu tenho que passar toda essa parte teórica, mas depois vocês vão ver na prática, tá? Daqui a pouco a gente vai passar para a parte prática. Mas tudo isso aí é a parte teórica que tem que ser dada mesmo. Depois fica mais tranquilo, porque a parte prática a gente vai fazer simulado ainda na aula, tá? Aí vocês vão ver, mas eu tenho que passar. Porque tem várias palavras-chave aqui, ok? Daqui a pouco a gente chega onde eu preciso. O Pacto Interfederativo e Implementação da BNCC. Então, assim, já foi falado que ela foi renovada aí, foi reformulada em 2017. Nessa reformulação da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, eles já colocaram como igualdade, diversidade e equidade. Então, tudo ad, ad. Então, eu falo que é ad ao quadrado, ad ao cubo, né? Ao quadrado não, ao cubo que são três, tá? Então, eu falo, ó, para vocês não esquecerem, é o ad ao cubo. Igualdade, diversidade, equidade, ok? Então, eles colocam os conceitos, né? Muita gente confunde, então eles colocam principalmente igualdade e equidade, tá? Essa parte aí, eu vou explicar, mas depois eu vou mandar um desenho para vocês. Circula muito esse desenho, né? E caiu justamente esse desenho numa prova de concurso, se eu não me engano, foi de São Paulo. O desenho de três pessoas que estão na escadinha, estão assim, no banquinho, né? Numa escadinha no banquinho e mostra eles para alcançar. Depois eu mando, isso daí eu mando no grupo para a gente não perder tempo, tá? Então, o que é a diversidade? Diversidade para todos. Incluindo a educação especial e os povos indígenas. Ou seja, a educação, a BNCC, foi feita para todos. Então, nós temos que respeitar as diversidades. Não importa se é aluno da educação especial, se é um aluno indígena, se é um aluno estrangeiro, se é um aluno... Enfim, todos os tipos de diversidade nós temos que pensar. Igualdade. Igualdade do quê? Do ensino para todos. Veja, igualdade. Eu tenho dificuldade, mas eu tenho o direito de aprender, o outro também tem, o outro também tem. Então, todos igualmente têm o direito de aprender. A qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas. Por que singularidade, gente? Porque a minha dificuldade não é a mesma do outro. Pode ser parecida, o outro pode ter outra dificuldade. Então, eu tenho que pensar também na singularidade. Ou seja, aluno é um aluno. Eu não posso pensar, comparar um aluno com o outro, certo? Então, as singularidades devem ser consideradas e atendidas, além de dar as oportunidades de ingresso, da matrícula, de adentrar na educação e permanecer numa escola que tem o direito de aprender. Então, resumindo a igualdade, direito de aprender para todos. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais e têm o direito de aprender. Não importa suas dificuldades, não importa a modalidade de ensino, a etapa, todos têm o direito de aprender. E a equidade? A equidade é fazer com que todos cheguem ao mesmo nível, ao mesmo patamar. Isso é o mais difícil. Por quê? Igualdade de aprender, todo mundo tem. Eu tenho o direito de aprender, você tem o direito de aprender, o outro tem o direito de aprender. Agora, a equidade. Eu não aprendo da mesma forma que o outro. Eu sou mais devagar, o outro aprende mais ou menos, o outro aprende mais rápido. O que é a equidade? É fazer com que todos consigam chegar ao mesmo patamar, ao mesmo nível. Superem todas as dificuldades e consigam atingir o mesmo nível, a mesma coisa. Cada um no seu tempo, mas chegando no momento que todos cheguem ao mesmo nível. Então, por exemplo, vamos lá, vamos pegar um exemplo aí. Eu estava falando de antônimos e sinônimos, né? Estava dando esse exemplo, então vamos continuar com esse exemplo. Então, eu estou lá explicando o antônimo e o sinônimo. Tem alunos que não vão aprender logo de cara. Tem alunos que vão aprender, mas ainda com um pouco de dificuldade. E vão ter aqueles que vão aprender rápido. Ah, já aprendeu. Você ensinou uma vez, o aluno já aprendeu. Tá? Só que eles estão em três níveis diferentes. Eu vou ter que fazer estratégias, metodologias, o que eu vou utilizar, para que todos consigam chegar ao mesmo nível que é todos aprenderem aquilo. Certo? Então, eu vou ter que puxar aquele que aprende muito devagar, puxar ele para cima. Aquele médio puxar ele para cima. Ou seja, para que todos cheguem no mesmo nível. Isso é equidade. Pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Deu para entender? Então, cada aluno tem uma dificuldade diferente do outro. Então, a equidade é fazer. Eu pegar essas diferenças e fazer com que eles cheguem ao mesmo patamar. É difícil? É. Mas um, você vai ter que ter um trabalhão para todos chegarem. Enfim, tá? Mas, são três palavras-chave aí também da BNCC. Diversidade, igualdade e equidade, que eu associo com o AD ao cubo. Porque são três AD, terminam com AD, AD, AD. Não tem ordem, tá? No Brasil, peraí que a gente já está terminando essa parte. Essa parte é mais chatinha? É. Mas é necessária, tá? Quando chegar na parte legal, eu já falo para vocês. Está acabando aqui. No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federativos. O que é a autonomia? Estados, municípios, o federal, né? Que é a União. Todos eles têm uma certa autonomia. Acentuada a diversidade cultural e profundas desigualdades sociais. Existe, né? Vai falar que não. No Brasil, existem essas dificuldades. Mas, não importa se é rico, se é pobre, se é... Não importa. Todos têm o direito à educação. Ok? Os sistemas, as redes de ensino devem construir currículos. E as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes. Assim como suas identidades linguísticas, éticas e culturais. Vejam, mesmo tendo a BNCC, mesmo eles falando, vai seguir a BNCC, nem tudo, gente, que está na BNCC, você consegue dar naquela série. Certo? Por isso que tem o planejamento. Então, vamos supor, lá na BNCC você está assim, terceiro ano, ensinar multiplicação e divisão. Um exemplo, tá? Mas, dependendo da realidade da sua sala, você não vai conseguir dar este conteúdo para seu aluno. Né? Porque são realidades diferentes. Daí você vai jogar mais para frente. Né? Então, vamos supor, se ali está para ser dado, vai, no primeiro semestre, primeiro bimestre, sei lá. Você não vai conseguir, você joga para o último bimestre. Né? Então, tem essa autonomia através do planejamento que você faz. Porque a BNCC foi pensada para todos. Só que dentro da sala de aula, você sabe a realidade da sua sala. Então, você vai pegar a BNCC, ver o que é para ser dado, fazer o planejamento. E no planejamento, ele é flexível. Né? Então, você vai mudando conforme a realidade da sua sala. Tá? Foquem aí nessa última parte, por favor. Tá? Além das palavras diversidade, igualdade e equidade, foquem aí na última parte. A educação tem um compromisso. Isso é resposta de concurso público. Tá? Tanto as palavras diversidade, igualdade e equidade são palavras-chave para concurso como alternativa correta de uma questão. Assim como o que eu vou falar agora também é resposta da pergunta de concurso sobre BNCC. Então, a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral, simbólica. Enfim, todas as dimensões em suas dimensões, porque quando fala desenvolvimento humano global, é tudo. É tudo da vida da pessoa, é tudo geral. Ok? E daí, a educação tem um compromisso com a formação, são duas palavras muito importantes aí. O compromisso com a formação e desenvolvimento humano global. Tá? A educação, repetindo, a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global. Isso são palavras-chave aí, tudo bem? Vamos lá. Terminando, deixa eu ver se tá terminando. Tá, tá terminando já. Fiquem tranquilos, gente. Essa parte é a mais chatinha, tá? Mais precisa. Nesse slide aqui, duas palavras bem chaves aí. É o currículo em ação e participação das famílias e da comunidade. São essas palavras-chave. Uma tá de azul, outra tá de vermelho. Então, assim, o que é o currículo em ação? Marquem bem essa palavra, que é a palavra de concurso, né? No concurso, na prova. Não adianta o MEC lá, eles terem se unido e feito, elaborado, reformulado em 2017 essa BNCC, porque isso é papel, né? Foi feito o documento, tem aí na íntegra, que eu vou mandar até pra vocês, na íntegra, a BNCC, diretamente do MEC, tá? Mas é documento digitado, bonitinho, cadernado, né? Bonitinho lá. Não adianta nada esse documento, se não tiver ação. Então, transformar esse documento BNCC, que é o currículo, num currículo em ação. Ou seja, colocar em prática isso na sala de aula, nas escolas. Se não, não adianta todo o trabalho que eles tiveram pra formular isso daí, tá? É essa a ideia dessa parte aí. Vamos lá. Mas, mesmo assim, eu vou ler pra vocês. Além disso, BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais. De novo, aprendizagens essenciais. Definidas para cada etapa da educação básica. Ou seja, infantil, fundamental e médio. Uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Então, não adianta só o papel, o documento feito. Tem que praticar o que está lá. Por isso, eles chamam de currículo em ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC. A realidade local de cada escola. Considerando a autonomia dos sistemas e das redes de ensino e das instituições escolares. Deu pra entender? Então, apesar de ter sido feito esse documento normativo, de normas, que é a BNCC, a instituição de ensino, gente, ela vai de acordo com a realidade da escola, com a realidade local, com a realidade do seu aluno. Ou seja, tem autonomia de mudar o planejamento. Pega lá o conteúdo que é pra ser dado BNCC e faz o planejamento e você vê se aquilo dá pra dar ou não. Então, tem essa flexibilidade, essa autonomia, né? Se não, não tem como. O aluno não aprendeu, passa pra outro conteúdo? Não tem como. Essas decisões que resultam de um processo de envolvimento e participação das famílias e da comunidade. Refere-se em outras ações. Então, o que eles querem? Que a família, a comunidade também acompanhe esse processo do que os alunos estão tendo na escola. E é um direito dos pais saberem, não, não é, não que é direito dos pais vir fazer planejamento junto com vocês, não. Mas é um direito dos pais saberem o que seus filhos estão aprendendo na escola. Desculpa, isso é um direito deles, tá? É um direito passar, ó, eles estão aprendendo isso, isso e isso. Ok? Isso tá na LDB, isso aí. Continuando, já estamos terminando, só falta essa parte, tá? Essa é, esse é o último slide da parte introdutória. Nem chegamos ainda da BNCC de fato, né? Então, a gente vai entrar ainda. Vamos lá. Então, dentro dessa parte introdutória da BNCC, o que que eles colocaram? Então, eles pensaram no currículo, né? De que forma? Vejam, contextualizar, decidir, selecionar e aplicar, conceder, construir e aplicar, selecionar, produzir, aplicar, avaliar, criar, disponibilizar, manter. Só verbos maravilhosos aí. Vamos lá. Contextualizar o que? Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares. Então, hoje, eu não posso mais, por exemplo, ensinar o meu aluno de forma objetiva, muito objetiva, né? Quais são as cinco regiões do Brasil? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul-Sudeste. Pronto, acabou. Não. Todo conteúdo tem que ser contextualizado. Porque, conforme a BNCC, se você contextualiza, se eles associam a outras coisas, se torna uma aprendizagem significativa e não decoreba. Certo? Então, ó, pra fazer uma avaliação, pra fazer exercício, tudo tem que ser de forma contextualizada, tá? Então, contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares. Não importa se é português, matemático, história, geografia, ciências, etc. Tá? Identificando estratégias para apresentá-los. Então, assim, eu vou contextualizar os conteúdos, eu tenho que ver qual a estratégia que eu vou utilizar pra abordar o meu aluno, pra ensinar o meu aluno. Então, eu vou dar aquele conteúdo de que forma? Vou usar o projetor, vou usar o vídeo, vou usar a lousa, vou dar uma dinâmica, vou passar as vezes... O que eu vou fazer, né? Representá-los, exemplificá-los, conectá-los, torná-los significativos. Então, eu tenho que fazer de tudo. Se eu fizer tudo de forma contextualizada, todo o conteúdo que eu for ensinar, se for de forma contextualizada, vai se tornar uma aprendizagem significativa. Ok? Com base na realidade do lugar, do tempo, nos quais as aprendizagens estão situadas. Claro, sempre olhando a realidade, a necessidade da minha sala de aula, é claro, né? Vamos lá. Decidir o quê? Eu, professor, conforme a BNCC, tenho que decidir o quê? Decidir sobre formas de organização. Eu, a escola, em geral, né? O sistema, a escola, eu, professor. Sobre formas de organização interdisciplinar. O que significa organização interdisciplinar? Envolver outras disciplinas, certo? Então, por exemplo, eu vou fazer um projeto. Ah, eu sou de português, eu posso me envolver com o de matemática, com o de ciência, com o de história, enfim, né? Eu não preciso trabalhar sozinho, ok? Só eu, eu, eu na minha sala. Não, dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas. Ó, palavras-chave. Então, as estratégias para atingir isso precisam ser dinâmicas, interativas, colaborativas, em relação à gestão de ensino e da aprendizagem. Eles estão ensinando o que eles querem, né? Que a gente faça, ok? Que as escolas, que os professores façam. Selecionar e aplicar o quê? Selecionar as metodologias e estratégias que vocês vão utilizar. Então, assim, cada professor ensina de uma forma, né? Ah, eu sou mais construtivista, eu sou mais tradicional, eu misturo tudo, né? Então, o professor tem autonomia de selecionar e como vai aplicar isso daí nas suas aulas, tá? Recorrendo a ritmos diferenciados, por quê? Porque nós temos que entender que tem alunos com ritmos diferenciados na sala. Então, não adianta eu sair correndo, ah, você já entendeu? Ah, então vamos para outro. Você ainda, não? Ah, então não posso, né? Tem que acompanhar os ritmos. E há conteúdos complementares, se necessário. Então, não entender o assunto, eu vou verificar qual a metodologia, qual a estratégia que eu vou utilizar como um complemento da aula, né? Para atingir o meu objetivo. Se necessário for. Para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos. Suas famílias, cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização. Um exemplo básico. Que muitos professores já fazem na sala, né? A BNCC sabe que muitos professores sabem, mas não é todos que fazem. Por exemplo, muitos professores já fazem isso. Então, preparam atividades para os alunos com dificuldades de aprendizagem, uma atividade diferente. Aqueles alunos que não estão alfabetizados ainda, uma atividade diferente, assim por diante. Os professores, a maioria já fazem também isso, tá? Conceder. Conceder. Conceder o quê? Por em prática o quê? Conceder e por em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens. Tá? Então, vocês vão ter que ter uma prática aí, né? Ai! Por em prática situações para que eles possam aprender, né? Situações, problemas, enfim. Cada professor vai ver sua estratégia aí. Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado. Que levem em conta os contextos, as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. Então, pensar em avaliações, não só de aprendizagem, né? Não só do processo de aprendizagem com o aluno. Vocês elaborarem essas avaliações para verificar como minha sala está. Não só como o aluno está, mas através de uma avaliação de aprendizagem com o aluno, você vê o tipo de professor também que você está sendo. Certo? Essa é a ideia. Além desse tipo de avaliação, também a avaliação da escola como um todo. Como a escola está perante aos alunos, perante aos professores, perante a comunidade. Será que ela está legal? Será que precisa melhorar? Enfim. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos, tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. Criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de formação docente. Então, aí, eles já lembram de preparar os... Desculpa. De dar formação docente. Seja na hora atividade para os professores, seja fora no horário de aula para os professores. Mas eles já pensam nessa formação para os professores aí. Que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino-aprendizagem. E manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os demais educadores. Ou seja, sempre continuar aprendendo, né? Não só formação do conteúdo que ele tem que ensinar, mas também a formação de como ele está perante a gestão da escola. Ele está ajudando, lembrando que é uma gestão democrática. Esse professor está ajudando a escola, né? Está ajudando a sua equipe. E o currículo? Como que está? Ele está conseguindo dar conta do currículo? O que ele teve que alterar dentro do seu planejamento? Estava no currículo, mas não dá para dar aquele momento? Enfim, gente. Para os demais no ambiente das escolas e sistemas de ensino. Professora, que chato até aqui, né? Tanta teoria. É obrigatório toda essa teoria. Porque essa parte é teoria mesmo. Porque é a introdução da BNCC. Agora, daqui a pouquinho... Só um minutinho. Perdoa só um pouquinho. Deixa eu só concluir. Aí você já pergunta. Então, essa parte é teórica mesmo. Porque é conceito. É a parte introdutória. Que era necessário dar... Agora, daqui a pouco, a gente vai entrar, de fato, da BNCC do infantil. Aí sim que o bicho vai pegar. Né? Digamos assim. Aí, depois de toda essa parte teórica, que é teoria. Agora, vocês vão ver no simulado. O que cai da parte teórica da prova do concurso. Tá? Então, não precisam se preocupar com a parte introdução. Porque na introdução, as perguntas são básicas mesmo. Vocês têm que se preocupar na BNCC infantil mesmo, que é a prática ali. E fundamental mesmo. Tá bom? Pode fazer a pergunta. Quem é que estava falando aí? Oi, Prô. Aqui é a Nádia. Oi, Nádia. É que... Tudo bem? Tudo. É que, então, nas aulas presenciais, eu lembro que não é conceder, é conceber, não é isso? Oi? Não entendi. É... Abnui... Isso. Não é conceber? Ah, sim. Tem uma ortografia incorreta aqui. É isso? É conceber, não é conceder. É conceber. É isso? Sim. Isso. Ah, obrigada, Nádia. É verdade, gente. Por nada. Olha, gente. Tchau, tchau. Arrumem aí esse verbo. Muito obrigada. Eu nem lembrava. Assim, eu li, não percebi o erro. É... Esse verbo aí, gente, não é conceber. É conceber. Conceber. Ao invés da letra D, é a letra B de bola, tá bom? Só alumbem aí. Muito obrigada. Prô, posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode fazer. É... O que que a BMCC quer dizer com padronização de avaliações externas? Tá. É aquelas avaliações que são feitas pelo MEC. Por exemplo, o SAEB. Então, o que que é a padronização? Para que essas avaliações sejam iguais, ou seja, padronizadas, e sejam iguais independente do Estado, independente da região. Então, por exemplo, a mesma avaliação que o MEC fez para a região sul, deve ser a mesma para o norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, entendeu? Então, com a BMCC, eles querem padronizar. Então, por exemplo, SAEB. Uma das avaliações que o MEC faz é o SAEB, a prova do SAEB, que todo mundo faz. Mas, município faz, estado faz, né? Todo faz. E daí, essa mesma prova, né? Vamos supor, a mesma prova que foi elaborada para o quinto ano, seja aplicada independente se é no sudeste, independente se é no norte, nordeste, centro-oeste, ou seja, padronizar que essa avaliação externa seja igual. E só pode ser igual se todos estiverem utilizando a BMCC, entendeu? Porque se não estiverem seguindo, o aluno vai fazer essa avaliação, o MEC vai elaborar essa prova segundo a BMCC, só que daí vai chegar nas escolas e eles não vão ter visto isso, entendeu? Então, essa é a ideia da BMCC. Claro, gente, isso é concurso público, a gente tem que aceitar tudo que está aí, certo? Agora, a gente sabe que na prática, nem tudo que está, que vocês vão estudar agora, na BMCC, é o que dá para dar para o aluno naquela série. A gente sabe que a nossa realidade é complicada, né? Tudo bem? Deu para entender a padronização da avaliação externa? Deu, deu sim, obrigada. É que, algumas vezes, a padronização, a palavra padronização aparece como forma negativa, né? Isso, é verdade. Ah, foi bom você ter falado. A palavra padronização, normalmente, em concurso público, ela é negativa. Isso é verdade. Porém, nessa situação... Aí, eu errei a questão aqui, eu errei. Você errou? Então, assim, agora, na BMCC, a padronização, ela não é tão negativa ainda, né? Porque ela tem a ver com aquele superar a fragmentação, né? Vai superar, ou seja, porque a fragmentação, cada lugar faz do jeito que quer. Agora, se todo mundo padronizar e todo mundo seguir a BMCC, então, vai poder eles fazerem uma avaliação para todo mundo. Enfim, vamos ver aí. Tá ok, obrigada. Nada, meu amor. Não esquecer mais. Vamos lá. Vamos fazer um simuladinho aí. Ai, eu não acredito. Gente, agora deixa, porque depois, nas outras eu confio. O simulado aqui já tá com as respostas, eu esqueci de apagar. Mas agora, vamos continuar, para depois a gente parar, tá? Quando for a BMCC do infantil, eu tiro, tá? Então, vamos lá. Não, não, desculpa, gente, não tá com as respostas, não. Eu só grifei o enunciado para diferenciar. Tá bom? Então, dá para... Onde estão as questões que eu tô com a apostila de quando era presencial? Essas questões não estão na apostila, elas estão nos slides. Ah, tá bom. Só nos slides. Ela não tá na apostila, não. Tá, obrigada. Vamos lá. O artigo 26 da LDB, em vigor, afirma que os currículos da educação infantil devem contemplar a base nacional comum curricular, que é a BMCC. Ponto. Isso é o enunciado, né? Para eles... Isso é a contextualização. Tem que contar uma historinha, né? Para dar uma introdução, para depois fazer a pergunta, tá? Em dezembro de 2017, o Conselho Nacional de Educação, que é do MEC, né? Que fica do MEC, aprovou. Sobre esse tema, é correto afirmar que a BMCC é um documento de caráter? Olha que básico a questão da VUNESP, nesse sentido, da introdução. Normativo. O que que é, gente? Pode soltar o áudio aí hoje, vai. Normativo. 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 Nem precisaria, né? Destra B de bola. Por quê? Ele só é um documento normativo. Norma. Reflexivo. Tá fora opcional. Tá fora opcional. Tá fora opcional. Ok, gente? É só normativo. Então, assim, uma dica para vocês. Quando tiver uma questão dessa na prova, vocês acabaram de ver o conteúdo, mas tem que lembrar que é um documento normativo. BMCC normativo, BMCC normativo. Ok? Quando tiver uma questão dessa na prova, vocês não precisam ler a questão inteira. A resposta inteira. É a dica que eu dou para vocês. Duas dicas. Fixa isso. Vocês não podem perder tempo para resolver as questões da prova, porque tem que sobrar tempo para a redação. Então, assim, quanto menos tempo vocês responderem uma questão, lógico e com atenção, melhor para vocês. Ok? Então, por exemplo, eu nem precisaria ter lido toda essa introdução aqui, esse enunciado. Eu iria direto na pergunta. A pergunta começa do ponto final para frente. Vejam. Sobre esse tema, que tema? BMCC. Sobre esse tema, é correto afirmar que a BMCC é um documento de caráter? Eu só iria ler isso. Agora, se a pessoa não entendeu, aí lê tudo. É a primeira dica. A segunda dica. Quando há uma questão que tem a vírgula, presta atenção, vem uma palavra vírgula, uma palavra vírgula, uma palavra vírgula, uma palavra vírgula, vocês vão pela eliminação. Vocês só leem a primeira palavra para vocês não perderem tempo com tudo isso, porque é tudo igual. Ele só muda a primeira palavra. Tá? Então, ó. Eu só tenho que olhar. Aí, com o lápis, porque não pode usar o marca-texto no dia da prova, tem que ser o lápis, né? Uma vez eu fui pega, porque eu estava usando o marca-texto, porque eu estou acostumada com o marca-texto, né? Mas tem que ser o lápis ou a caneta, né? Aí vocês, no dia da prova, o que vocês fariam? Ri, é grifa, reflexivo, normativo, opcional e sugestivo. Só essas palavras. vocês sabem a resposta, porque vocês acertaram a letra B. Mas vamos supor que no dia da prova, né? Que é tanta coisa, aí vocês vão. Bom, eu estou na dúvida. Vamos supor que vocês estivessem na dúvida. Vamos lá. Eu tenho que ir pela eliminação. Então, ele pode ser reflexivo? Até pode, por quê? A palavra, aí vocês iriam pensar nessa situação. A palavra reflexivo é uma palavra-chave de concurso. É uma palavra positiva, não é uma palavra negativa. Então, deixa ela aí. Deixa aí. Normativo. Ah, quando eu estudei a BNCC, foi falado de normativo, que são normas, né? Então, a BNCC foi feita para seguir, tá? Opcional. Ah, opcional já é negativo. Eu não escutei essa palavra em nenhum momento no concurso. A gente não estudou nenhuma lei que falasse em opcional. Eu sigo se eu quiser, né? Então, por exemplo, a BNCC, ela não é opcional. A partir dela, eu monto o meu planejamento. Então, ela é para ser seguida. Então, se ela é normativa, ela não pode ser opcional. Sigo se eu quiser, né? E sugestiva. Ah, é um documento sugestivo. Eles estão dando sugestão. Se você quiser seguir, também não. Certo? Então, na verdade, numa prova de concurso, muita gente, aqui vocês acertaram, mas muita gente ficaria na dúvida. Reflexivo ou normativo? E já descartaria logo de cara opcional e sugestivo. Já estaria fora, ok? Ficaria reflexivo e normativo. Aí, vocês teriam que analisar. Bom, BNCC é documento reflexivo só para a gente refletir e não agir. Olha o pensamento. Reflexivo, eu só vou pensar para mudar a minha ação. É só para pensar. Ou normativo de norma, você tem que seguir. É norma, né? Normativo de norma, ok? Então, letra B de bola, tá? É só uma explicação aí para o... A gente vai ter muito treino ainda, gente, tá? Mas, durante as explicações dos conteúdos da bibliografia do concurso, a gente vai fazer alguns simulados. Vocês vão ter o mês de fevereiro específico para treinar provas, tá? Amanhã, inclusive, eu trago a pergunta que a professora fez ontem. Quantas questões de legislação, de LDB, de ECA, Constituição, BNCC, que caem na prova. Amanhã eu trago essa resposta, ok? Vamos lá. A base nacional comum curricular competência é definida como? A, mobilização de conhecimento, habilidades, atitudes e valores. B, politização... Espera aí, não fala ainda não. A, né, professora? Espera. B, politização... A. Espera aí, gente. Politização... O. Ah, professora. É tudo A, né, gente? É A. Não tem que colocar outras. É A. É A, tem certeza. São três itens, ó. Mobilização de conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Politização... A gente não escutou essa palavra. Já estaria fora. Na C. Política socioeconômica. Não falamos nisso. A B e a C já é pra eliminar de cara. Percebam que a VUNESP sempre coloca duas pra confundir. A alternativa correta é a A. Mas ela colocou a D. no mesmo início, ó. A mobilização de conhecimento estaria certa. Diversidade e economia. Diversidade até, né, é palavra de concurso, mas economia não. Tá? Deu pra entender? Então, assim, a parte introdutória, as questões são fáceis. Se cair algo da parte introdutória, é fácil a parte introdutória. Agora, as outras partes são mais difíceis, que a gente tem que estudar mais. Ok? Então, a alternativa correta aí, letra A. Vamos lá. Essa questão, eu coloquei colorida pra separar mesmo. Gente, agora presta, não dê a resposta, não abre o áudio pra já dar a resposta logo de cara, não. Vocês vão ter que esperar, tá bom? porque uma questão dessa, com certeza, muitos professores fariam o seguinte, vou pular, é muita coisa, eu não sei a resposta, sem tentar, sem tentar. Deu pra entender? mas, no dia da prova, o que vocês vão pensar? Eu preciso de um ponto a mais, eu preciso passar na frente do meu concorrente, vocês não podem ser hipócritas, né? No bom sentido, tá, gente? Não se ofendam. Mas, assim, é uma concorrência, nós somos uma família aqui estudando, mas no dia da prova é concorrência, é vaga, vocês precisam cada um de uma vaga, certo? Então, assim, vocês não poderiam pular uma questão, porque, se vocês seguirem o passo a passo, vocês acertam a questão. Agora, pra seguir o passo a passo, a dica que eu vou dar, uma questão enorme dessa, não leiam tudo de uma vez. A maioria das alunas, que seguem os passos que eu falo, elas conseguem passar na prova, gente, seguindo o passo a passo. Aquelas que eu ensino passo a passo e chega lá na hora, quer ler tudo de uma vez, depois me fala. E elas confessam, viu? Elas são tão fiéis a mim, que elas confessam. Pro, é, você falou pra seguir passo a passo, eu quis ler tudo de uma vez, aí minha cabeça deu um nó. Aí, sabe o que eu falo? Bem feito, não foi assim que eu ensinei. Certo? Então, vamos passo a passo pra vocês aprenderem. Por quê? Cada questão, gente, do concurso, é uma técnica usada diferente. Tá? Tem a técnica da eliminação, tem a técnica da palavra-chave, ok? Essa questão aqui, a técnica é eliminação. Então, presta atenção. Enunciado da questão. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que determina os conhecimentos e habilidades essenciais que devem garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Ponto. E isso é o enunciado, copia e cola da BNCC, eles jogam aí, ok? A respeito do assunto, conforme a última versão desse documento, foi 2017, considere as seguintes afirmativas. Ponto. Vamos lá. só acompanhe o que eu estou lendo. Não tentem ler tudo de uma vez, hein? Um, o que está de verde, um, a BNCC tem como um de seus marcos legais o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 que reconhece a educação como um direito fundamental de todos e um dever compartilhado entre o Estado, a sociedade e a família. Ponto. Prestem atenção no que eu vou falar. Essa vocês não vão fazer sozinhos porque eu quero ensinar vocês. Mesmo que vocês estejam fazendo aí sozinhos, eu não quero saber a resposta agora, tá? A número um, vocês vão ter que fazer a seguinte reflexão. Na BNCC foi falado alguma coisa da Constituição? Foi. Marco legal. Vejam aqui. Esse é o marco legal. Deu pra entender? A primeira que aparece aqui é o quê? Constituição Federal. Não importa o artigo. Constituição Federal. Então, é verdade. Certo? Ó. A número um é certeza. Certo, gente? Número um é certeza. Fala assim. A Constituição, a BNCC foi feita como uma das bases é a Constituição Federal. É fato. Aí, o que eu tenho que fazer? Um. Eu vou olhar nas alternativas aqui. Opa. Dá pra todo mundo ver aí. Eu vou olhar nas alternativas aqui. o que tiver a número um permanece. O que não tiver a número um sai fora. Deu pra entender? Eu elimino. Vamos lá? Letra A. Somente a afirmativa... peraí, gente. Desliga os áudios. Letra A. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. Tá fora. Deu pra entender? Se eu fizer assim, eu acerto. E a alternativa A já eliminou. Risca. Risca a letra A. Por quê? Se A1 é verdadeira, então a A tá errada. Deu pra entender? Aí, elimino a A. Letra B. 1 e 3. Eu não li a 3 ainda, então continua. A B continua. C. Somente 3 e 4. Está eliminada C, porque se A1 eu já dei a certeza, então a C eliminou. Deu pra entender? A D. 1, 2 e 4. Permanece a B, porque a 1 está certa, eu tenho que ver as outras. E a E também continua que tem 1. Ou seja, todas que tiverem a 1 permanecem. O que não tiver a 1 sai fora, já está descartado. Então, a alternativa correta não pode ser a A, não pode ser a C. Já eliminamos duas. Deu pra entender? Se eu fizer passo a passo, eu elimino as que tem que eliminar. Certo? A A eu não leio mais e a C eu já não leio mais. Vai ficar B, D e E. Certo? Continuando. 2, conforme a BNCC, as decisões pedagógicas devem considerar o desenvolvimento de competências com indicações claras sobre o que os alunos devem saber e sobre o que eles devem saber fazer. É verdade? Competência que nós vimos hoje é saber e saber fazer. Tem dois saberes aí? Vamos ver? Eu sei que tem, mas só pra vocês conferirem, tá? Só pra vocês verem o que eu estou falando. Olha lá. Competência. Saber, saber fazer. Tem dois saberes. só saber e saber fazer, ok? Então, é verdade. Vamos lá. A 2 também é positivo, está correto. O que eu tenho que fazer? Vou lá, nas alternativas que sobraram. A já foi eliminada, a C já foi eliminada. Vou olhar a B, a D e a E. Agora, eu tenho que ver se a questão 2, se o item 2 está na alternativa, tá? Letra B. Não tem 2. Já está eliminada. Certo? A já está eliminada, B já está eliminada. A C tem 2. Também não. Já está eliminada. Vai ficar só a D que tem 2 e a E que tem 2. Estão acompanhando o meu raciocínio, gente? É esse raciocínio que vocês têm que ter no dia da prova. Certo? Passo a passo. Lógico que a gente não vai demorar todo esse tempo, mas vocês têm que aprender como fazer. Certo? Saber e saber fazer. Ok? Saber conteúdo para o concurso e saber fazer na hora da prova. Olha aí. Não esquecem mais. D e E. Só sobrou D e E. Eu nem terminei de ler os itens já. Eliminei 3 já da minha vida. D e E. A D tem a 1 e tem a 2. A E tem a 1 e tem a 2. Beleza. Continua D e a E. Agora, vai depender do que está escrito na 3 e na 4 para ter certeza qual a alternativa correta. Deu para entender? Por isso, tem que ser passo a passo uma questão enorme dessa. 3. A implementação da BNCC deve levar em conta a diversidade cultural, social... Espera aí, gente. Minha garganta já está falhando. Eu tenho problema sério de voz. Vamos lá. De novo. A implementação da BNCC deve levar em conta a diversidade cultural, social e econômica dos Estados brasileiros, possibilitando que cada instituição de ensino construa o seu currículo de forma independente e autônoma, usando como base somente as necessidades da comunidade local a que atende. E aí? Olha quantos erros na questão 3. Se fosse para cada um seguir o que quer, não precisaria ter a BNCC. Certo? Porque aí está falando cada um faz o seu currículo de forma independente. Não. Foi feita a BNCC, que é um documento normativo para ser seguido. Certo? Tem várias coisas incorretas na 3 já. Mas se eu encontrar uma coisa negativa, nem preciso ler o resto. Tá? A questão 3 está incorreta. Certo? Aí eu vou olhar na D e na E que sobraram. A D não tem a 3 e a E tem a 3. Eu elimino a E porque a 3 está errada. A alternativa correta da prova é a letra D. É a letra D. Mas vejam. Mas eu ainda não vi, não li nem a 4 ainda e já sei que a alternativa da prova correta é a D. Mas por via das dúvidas, para ter a certeza, eu vou ler a 4. Certo? Olha lá. Considerando que a educação básica deve propender a formação e ao desenvolvimento humano, a BNCC defende explicitamente o compromisso com a educação integral. É verdade? A BNCC defende a educação integral? Sim, nós vimos isso hoje. Né? Então, agora eu tenho certeza que a alternativa correta da prova é a D de dado. A 1 está certa, a 2 está certa, a 4 está certa e só a 3 está incorreta. Demorou? Demorei, né, gente? Eu poderia falar para vocês, olhem aí, vejam qual que é, mas não. Tem que ser feito assim na hora dos treinos para vocês ficarem espertos no dia da prova, tá bom? Eu já vou dar, tem gente me perguntando, professora, os 10 minutinhos de café, mas deixa eu terminar o simulado primeiro, daí eu dou os 10 minutinhos de intervalo para depois a gente voltar com a BNCC infantil, tá bom? Continuando. Oi? A 3, ela vai contra a implementação de uma padronização para eliminar a fragmentação, né? Isso. Da educação, não é isso? Exatamente isso, ela está indo contra, porque se lá está falando superar a fragmentação, aí está falando o contrário, né? Então, por exemplo, se cada um fizer o currículo do jeito que quer, não vai superar a fragmentação, não vai superar, porque daí cada um faz o que quer, aí não vai adiantar nada, né? vai contra o que eles colocam lá, superar a fragmentação, padronizar, né? O padronizar entra aí. Muito bem, acho que é a Selma, né? Eu não estou vendo você, mas pela voz, essa pergunta veio da Selma, só para ver se eu conheço mesmo o meu aluno. É a Juliana. Ai, errei, nossa, meu Deus, também é tanto aluno, mas assim, está com a voz da Selminha. Bom, a Selma é a Juliana. Tem problema mesmo. Tá bom, Juliana, é exatamente esse o pensamento, Ju, tá? Tá certinho? Vamos lá. É tudo, a interpretação de texto também conta, viu, Ju? Exatamente esse pensamento que você está tendo. É a interpretação de texto, né? Aqui vai totalmente contra o que eles falam, né? Tá certinho o seu pensamento. Ok. Obrigada. Nada. Vamos lá. Deixa eu ver quantas tem até a hora do lanche. Só falta duas, gente, para a gente não quebrar aí, tá bom? Sobre a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, homologada em dezembro de 2017 pelo MEC, não é correto. Esse não pega muita gente na prova, que o pessoal vai no que é correto, só que aí eles estão pedindo o que não é correto. Não é correto. É o exceto. Ou seja, quatro alternativas estão corretas de acordo com a BNCC. Só uma não está correta de acordo com a BNCC. Vamos ver qual é. Ok? Eu vou ler todas. Essa daí eu não vou dar dica, não. Não vou dar dica. Eu só vou ler. Depois eu vou falar para vocês abrirem o áudio para vocês me falarem qual que vocês acham. Não importa se uma acha que é A ou outra acha que é B. Só para a gente fazer uma interação aí entre vocês, tá? Vamos lá. A. A contribuição mais significativa da BNCC é de substituir os currículos das disciplinas escolares das redes públicas federal, estadual, municipal, na medida em que determina o que deve ser ensinado em cada escola. B. Tem pegadinhas, tá? B. Determina, é para achar a não correta, hein? Não a correta. B. Determina os conhecimentos e as competências que os estudantes devem desenvolver ao longo da escolaridade, sendo orientada por princípios éticos, políticos e estéticos. C. Fruto de amplo debate com diferentes atores do campo educacional, com a sociedade brasileira, a BNCC tem o propósito de contribuir com a construção de uma sociedade justa, democrática, inclusiva. Rosas, versos e vinhos aí. D. Trata-se de documento de referência de caráter normativo, que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos brasileiros devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Ou e. Uma das finalidades da BNCC é contribuir com a superação da fragmentação das políticas educacionais, com o fortalecimento do regime de colaboração entre as esferas do governo, as esferas municipal, federal e estadual. aí, eu li todas, tem quatro cheirosas, copia e cola da BNCC, palavras-chave, tudo bonitinha. Só uma alternativa que vai contra o que está na BNCC, que é o que eles querem. Aí vocês vão me falar se essa que está contra é A, B, C, D ou E. podem abrir o áudio. Eu acho que é a A, professora. A A, professora, ela não substitui currículo. Nossa, ui! É isso mesmo, galerinha. Oh, gostei. É a A, porque a BNCC não substitui currículo, ela é o currículo. Como que ela vai substituir o currículo se ela já é o currículo, né? A BNCC é o currículo, ok? E ela não substitui os currículos das disciplinas. Ela, as disciplinas permanecem, certo? Ela é o currículo, ela só vai falar o que é para ser trabalhado dentro de cada disciplina, né? A alternativa que não é correta, né? Mas para o concurso ela é a correta é a letra A. As outras estão tudo perfeitas, sem erros, copia e cola da lei, né? Só a A que não tem nada a ver, ok? Muito bem, muito bem. Vamos lá. A última aí, para daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo. Vamos lá. Deixa eu ver se essa a base nacional comum curricular apresenta dez competências gerais da educação básica como um todo, indicando como elas devem evoluir da educação infantil até o médio. Ou seja, é as gerais, né? Não está separado ainda. As competências gerais integram o capítulo introdutório da BNCC e foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos assegurados pelas diretrizes curriculares nacionais e dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no século XXI. Vejam, gente, que é o enunciado, é a contextualização, é o copia e cola da lei que eles colocam para depois vir a pergunta de fato. A pergunta começa agora. Os princípios são agir pessoalmente e coletivamente com autonomia é um, né? Responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação é outro. Tomada de decisões com base nos princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. É outro. Então, percebam. O que que eles fizeram? São dez competências, certo? Eles pegaram três e colocaram aí no enunciado da questão. Três. Três. Porque o ponto e vírgula separam três aí, tá? Então, até a autonomia é uma, até a determinação é outra e até solidários é outra. Deu pra ver? Certo, são três. Então, dessas dez pegaram três e colocaram no enunciado aí. Estes princípios se referem às competências do quê? Então, quando eu falo em agir pessoalmente e coletivamente é interpretação de texto aí também, tá? Agir pessoalmente e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomada de decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos e sustentados e solidários, o que que acontece? Primeiro que tem que ter uma interpretação de texto. Segundo, alguma palavra-chave que está nessas três, nesses três, aqui, entre as dez competências tem três citadas aí, é a dica pra vocês encontrarem a alternativa correta aí. E tem muita pegadinha. Por quê? As alternativas, muitas delas estão corretas, mas o concurso quer a alternativa que tenha a ver com estes que eles citaram aqui. E não foram os dez que eles citaram, eles só citaram três, tá? Deixa eu só... Não vou dar a resposta não, fica tranquilo, tá? Não vou dar, mesmo se vocês quisessem. Só mostrar onde que estão. Aqui. Ó, valorizar, utilizar, exercitar, valorizar e fruir, utilizar, compreender, utilizar e criar, valorizar, argumentar, conhecer, se exercitar, agir, certo? Então, naquelas... São dez, tá vendo? dez. Eles tiraram três e colocaram lá. E a pergunta que eles querem saber é qual a alternativa que tenha a ver com estes três princípios. Então, estes três princípios têm a ver... Só lembro de você falando da empatia. Ah, é? Mas será que a empatia é destes três? Né? É, então, não sei. Então, assim, ó, muitos... Essa questão não é fácil, tá? Apesar das respostas serem curtinhas, não é uma questão fácil de concurso. Essa não. Aí, eu vou ter que analisar tintim por tintim. Por exemplo, todas elas, todas elas estão certas de alguma forma, tá? Tanto a A, B, C, D e E, certas de alguma forma. Porém, tem que ser uma alternativa que tenha a ver, que vai de encontro com estes três princípios aqui. agir pessoal, coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomada de decisões, princípios, né? Aí, olha a análise. A, conhecimento e repertório cultural tem a ver com estes três? B, empatia, cooperação e comunicação tem a ver com o que eles estão falando aí? C, cultura digital, trabalho e projeto de vida tem a ver com as características que eles apresentam aí? D, autoconhecimento, autocuidado, argumentação, tem a ver com o que eles estão apresentando aí? E a E, responsabilidade e cidadania tem a ver com o que eles estão apresentando aí? Então, o que vocês têm que pensar é, qual dessas alternativas tem mais a ver com o que eles estão apresentando aí? Às vezes, vocês encontram uma palavra-chave aí que tenha na própria resposta. Deu pra entender? Então, tem que ser uma alternativa que tem mais a ver, eu não posso dar a resposta, mas depois que vocês analisarem, aí depois da resposta, eu explico o porquê, tá bom? Então, tem uma alternativa que é a que tem mais a ver com o que está falando aí. Eu acho que é a B, professora. B de bola? B de bola. Tá, quem mais? Porque diz aqui, agir pessoal e coletivamente. Quando a gente age coletivamente, a gente se coloca no lugar do outro, agindo com empatia. Só que tem um detalhe, não, você está com o pensamento certo, tá? O seu pensamento está correto. Mas, nós não podemos esquecer que são três. Não! O que você falou, peraí, gente, só um minutinho. O que a aluna acabou de falar, o que a professora acabou de falar, está correto. O agir pessoalmente, coletivamente, com autonomia, tem a ver com empatia, cooperação e comunicação. Ela está certa, certo? Porém, eu tenho que analisar os três de uma vez só. Esse AB só estaria de encontro com a primeira, e não com as outras. Esse é o problema. Não é AB. Eu acho que é AB. Qual? AD. A letra D. D, autoconhecimento, autocuidado e argumentação. Certo. Vamos esperar mais gente para ver o que mais falam. Ah, eu acho que é a E, professora. Quem está falando? E é a Thelma. Thelma? Você acha que é o que, Thelma? Eu acho que é a E, porque tem democráticos que se incluem na cidadania, e tem também responsabilidades que se incluem com tomada de decisões. Então, eu acredito que isso se encaixa mais na E. Inclusive, gente, obrigada, Thelma. Inclusive, gente, essa questão do concurso deu até um BO. entraram com recurso nessa questão do concurso, mas eles permaneceram com a mesma alternativa. Não foram, não cancelaram essa questão, não. Apesar que eu, eu, professora Fernanda, não estou falando, não estou discriminando a VUNESP, não. Mas eu acho que essa questão aí foi um pouco mal elaborada nessa resposta. não na pergunta, mas nas respostas, está meio incompleta, digamos assim. É como a duplicidade nas respostas, não é isso, professor? Exatamente isso. Tem uma duplicidade aí que entraram com recurso, só para vocês entenderem, que pode acontecer com vocês de ter a alternativa que tenham duas respostas corretas e daí dar recurso. aí eles têm que cancelar e dar um ponto naquela questão, não cancelar o concurso, cancelar a pergunta e dar um ponto para cada um. Isso pode acontecer. Tá? Quem mais quer falar alguma coisa aí? não? Vamos lá. Professora, também acredito que seja D. D? É. Eu colocaria D, né? É porque alto, né? Coletivamente com autonomia. Porque ele fala autoconhecimento, autocuidado e argumentação. É. Vamos lá. Então, eu vou falar a resposta, muita gente não vai concordar, porque até entraram com recurso, mas não adiantou o recurso. A alternativa correta, que acho que foi a Thelma até que falou, não sei, é a letra E. Responsabilidade e cidadania. Aí eu vou explicar por que a Bunesp falou que ia ter a Thelma, tá? É. Agir pessoalmente e coletivamente com autonomia, eles disseram que também faz parte, tanto de responsabilidade quanto de cidadania, tá? Mas é mais focado na responsabilidade. Eu agir, né? A minha ação envolve tanto o meu pessoal como eu também tenho que pensar no outro. Então, é uma questão tanto de responsabilidade quanto de cidadania. Foi isso que a Bunesp explicou. Depois, no item 2, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação também entraria na responsabilidade, que já tem a responsabilidade lá. E no item, e no terceiro, além da tomada de decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusive sustentáveis e solidariedades, faz parte tanto da responsabilidade e principalmente da cidadania. Porque fala do, algum aluno aí já falou, dos princípios democráticos, tá? Então, assim, a alternativa correta é a E, embora, embora, na minha opinião pessoal, as respostas deveriam estar mais completas. porque, numa questão dessa, muita gente erraria, não pela falta de conhecimento, talvez, né? Não por isso, mas porque muitas alternativas poderiam ser, porque, como são palavras, né? Uma aluna falou aí, duplicidade, uma coisa assim, né? Dualidade, duplicidade, sei lá. Enfim, deu pra entender? mas, essa questão aí deu um B.O. danado, mas eles permaneceram na letra E e explicaram o porquê, tá? Mandaram, mandaram olhar lá o porquê nessa, nas competências lá. Enfim, então, agora nós vamos dar uma parada, deixa eu ver o horário, nossa, já, né? Vamos dar uma paradinha? Dez minutinhos aí? Tomaram uma água, tomaram um café pra acordar, ir ao banheiro, o que vocês quiserem fazer nesses dez minutinhos, e daí a gente volta, tá? Para a BNCC infantil, ok? Eu vou parar a gravação aqui, só um minutinho. Vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.